Fala aí galera, hoje continuando aqui o Yakuza Like a Dragon, então bora continuar nesta aventura, estamos aqui no capítulo 4 em Yokohama, então estamos aqui vendo a casa das putz putz, agora viramos contratados deles. Tem que tomar cuidado que nessas ruas aqui está cheio de gente bem perigosa, eu perdi uma batalha no último vídeo que eu perdi metade do meu dinheiro, que é meio putaço. Aqui tem uns lugares para comer, vamos ver aqui. Aqui a gente pode pedir a recomendação para recuperar o pão todo mundo. Qual não é isso aí? Nossa, vocês estão vendo que está aqui, está vendo esses bolinhos ali? É takoyaki cara, nossa mano, que vontade. Takoyaki, aqui ó, dá para ver o nome dele? Ah, takoyaki não está em inglês, mas tudo bem. Cara, que vontade de comer takoyaki. Takoyaki é uns bolinhos recheados com o polvo. Elas são muito gostosas. Eita! 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 Meus caras estão no nível 10 ainda. 10, 10, 11. Vamos continuar a missão. Vamos lá. Olha, vamos lá. Vamos lá. Qual é que eu vou chegar ali? Acho que é só falar com o velhinho, né? Não importa se vocês querem trabalhar lá, não posso inventar ocupações, principalmente na Sunlight Castle. É uma casa de repouso chique com uma equipe de primeira. Eles nem divulgam vagas no Hello Work. Então... Tá dizendo que eu não consigo... que não consegue servir pra gente lá? Desculpem, mas não. Troca. Bom, o Sunlight Castle não vai empregar vocês diretamente, mas talvez vocês possam trabalhar como temporários. Temporários. A equipe de tempo integral não faz muito trabalho braçal. Os cuidadores são funcionários, mas eles vêm de uma agência de temporários. É uma agência exclusiva para cuidadores. Então, se puder me colocar nessa lista, posso entrar no Sunlight Castle. Nem mesmo temporários vão conseguir entrar lá se não estiverem... se não tiverem alguma experiência. Isso exclui... todo mundo. A não ser que vocês tenham alguma experiência secreta como cuidador. Cara, não me fico iludindo assim. Porém, Nama-san, você tem potencial. É? Hein? Eu? Por que ele? Nama-san, seu currículo diz que você é ex-enfermeiro. Que tipo de experiência que eles buscam? É o tipo de experiência que eles buscam. Você pode entrar no Sunlight Castle bem fácil. Beleza. O adaptação era da polícia, então que tal o seguinte? Tem alguma ideia? Se você aproveitar sua experiência na polícia, uma vaga de segurança poderia ser uma barbada. Posso apresentar você para a empresa que cuida da segurança do Sunlight Castle. Oh! Isso! Segurança é a minha praia. Deixa comigo. Espera aí! Só que eu vou ficar sobrando? Deve ter alguma agência para mim também, pô! Caça-cação, você é um ex-Yakusa, então... Hmm... Yakusa é casa de repousos, bem... Hmm... Ah, que tal o seguinte? O quê? Bom, não sei o que eles vão fazer, mas vai ser... É uma loucura. Por exemplo, tem que entrar na casa de... de repouso do mal ali, né? Olha os velhinhos aqui, hein? O ninho-san, a nata MINAI KAU, né? Chine-ri na no? Sim, é. Hacen de Kita Namba, que é isso? Ah, sim. Hacen de Kita Namba, que é isso? Hacen de Kita Namba, né? Sim, é. Hacen de Kita Namba, que é isso? Hacen de Kita Namba, que é isso? Hacen de Kita Namba, que é isso, né? Por exemplo, a senhora... O que é isso? Hacen de Kita Namba, que é um ex-Yakusa, que é um ex-Yakusa, mas... É um ex-Yakusa, que é um ex-Yakusa, né? Então... O que é isso? É, não é? Ah, é isso aí. É um ex-Yakusa, que é um ex-Yakusa, que é um ex-Yakusa, que é um ex-Yakusa, né? Um ex-Yakusa, que é um ex-Yakusa, que é um ex-Yakusa, que é um ex-Yakusa, né? Então, as eu disse, eu vou ter a cabeça do seu ex-Yakusa, né? É um ex-Yakusa, dizem que eu sou uma ex-Yakusa, né? Não é isso! Talvez você tenha que entrar em excelente, ou seja, você pode entrar em excelente, ou seja? Você tem que entrar em excelente, ou seja? Excelente não é possível. O que você perguntou, tem uma dúvida necessária para entrar lá. O que você quer entrar em excelente? Em excelente? Eu não sei saber mais, mas você pode entrar na casa e na sociedade. Se você entrar em excelente, O que é isso? Não tem certeza Então, você pode fazer um pouco mais de tempo para o próximo dia. Eu acho que ainda não tem mais de novo, mas... Ah... O que você quer dizer que é um excelelente, né? Nós e as pessoas que estão em casa, não é? Tchau, tchau. Eu vou me derrubar depois! Não tem nada, né? Vamos lá! Ventuária, vambora, vamo ver se vai... Cara, eu acho que isso vai dar muito errado, mano Tem que sair, oi? A gente não tem medo, cara Tchou que sair? Então, eu vou... Tchau 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 Então, vamos lá. Ei, pessoal! Casuga, você está atrasado. Dando um brilho extra nos banheiros? É, que seja. Espera, cadê o Namba? Continuar trabalhando, eu acho. Não esperava que levasse trabalho tão a sério. Mesmo assim, temos que encontrar informações e alguma prova logo. Tá certo, mas eu vi uma coisa esquisita na sala excelente. Hã? Você foi lá? Que coisa esquisita você viu? Ei, pessoal! Estou quase caindo morto de tão cansado. Bom, o Casuga estava dizendo que veio algo suspeito. Você pode esperar uns minutinhos para cair morto? Não dá. Eu sei que estou sendo infantil, mas não podemos deixar para amanhã. Estou cansado pra cacete. E ainda quero que venha amanhã cedo. Uma senhora acabou de falecer, então estou tendo que resolver umas coisas atrás da outra. Que? O que foi? Por acaso foi uma dona de cabelo roxo? Isso mesmo! Como você sabia? É loucura pensar nisso, mas só pode ser. Aquela mulher foi morta na sala excelente. Na sala excelente? Tem certeza? Eu não vi acontecer, mas só pode ter sido isso. Por que eles mataram os próprios clientes? Porque eles perdem renda quando alguém morre? Não perdem? Não necessariamente. Dá para roubar o dinheiro da aposentadoria, por exemplo. Hã? Pensão? É isso. Os idosos morrem, você não informa a morte e segue a sua vida. Esconde o corpo em algum lugar e continua recebendo os pagamentos de aposentadoria e seguro médico. Então você está dizendo que o Instituto do Porto está roubando dinheiro? Eles podem fazer isso? Boa! Olha só. Eu dei uma olhada. No fundo da sala de segurança tem um cofre com todas as cadernetas bancárias e selas. Para os moradores deve ser uma tranquilidade saber que estão bem protegidos. Mas, se eles tiverem isso na mão, é super fácil pegar esse dinheiro. E, se alguém morre, é uma vaga liberada para o próximo trouxa. Toda vez que um paciente morre, o lucro deles aumenta. Hã? Que porra é essa? Eu conheço esses dois. Hã? Esses caras são da empresa de segurança. De onde você conhece eles? Eles são o Yakuza da família que gerencia esse lugar. Ou são Yakuza? Hã? Então quer dizer que são do clã Serio? Hã? Eles são da família Ryuto. Uma das famílias que serve o clã Serio. Lembro deles porque vinham assediar minhas garotas o tempo todo. Mas, uns 4 anos atrás, eles botaram as mãos no nosso negócio e a outra família assumiu a minha casa. Mas, já ouvi falar de Yakuza com empresas de segurança de fachada. Mas, não ouvi falar de Yakuza de fato presentes no local. Hã? Espera, e o Sunlight Castle for um negócio do clã Serio? Nesse caso, todo sentido que eles estejam roubando aposentadorias. Oi. Tá, digamos que eles estejam fazendo esse esquema de compensões. Isso não quer dizer que o pai da Nahua já morreu faz tempo? Não. O pai da Nahua-san ainda está vivo. Como você sabe? Lembra que o Nahua-san disse que quando deu 2 milhões de dinheiro pro cara? Tá falando de que quando esperamos usá-lo no telefone? Ah. Isso. O cara que pegou o dinheiro disse algo mais ou menos assim. Juntando tudo, isso quer dizer que faltam 3 milhões de Yenes. E que ela tem 10 dias pra realizar o procedimento ou coisa assim. Espera, então isso significa que se ela não pagar os 3 milhões de 10 dias vão executar o pai dela. Sério? É... Ele deve ter mandado ela pagar. Se ele não quiser que ele morra. Então o pai dela está de refém. Mas ela podia tentar chamar a polícia pra resolver o caso. Você acha mesmo? É uma fachada da Yakuza. Deve ter um trato com a polícia. Ou paga ou ele morre. E mesmo se ele morrer, a polícia vai fazer vista grossa. E aí? Vão sugar os pagamentos da aposentadoria dele até o fim. É inconcebível. Oh, que merdinha. Mata! Ei, peraí. Quantos dias você ouviu essa conversa? Ah, bosta. 10. Então se o Poppy de Dodd-san estiver morto, ele vai morrer amanhã? 3 milhões. Na situação da Nanoha, ela nunca vai conseguir montar essa grana. Eu podia fazer um empréstimo, mas não tenho tanta grana assim à disposição. Menos se você pagar a seleção da Yakuza. Não hesitariam em te passar a perna. Bom, agora a coisa apertou. Eles precisam salvar ele e Kuchikikusa. O pai dela provavelmente está na sala excelente. Vamos nessa. Desculpa envolver vocês numa coisa muito maior do que eu pensava. Mas mesmo assim, por favor, vocês são os únicos que podem ajudar. Eu imploro. Tá legal, chefe. Mas assim que todo mundo estiver bem, vou esperar um bônus completo. Tá, tá, tá bom. Pode deixar. O que é um bônus completo? É muito? É um costume antigo da Soul Plants. Quando a casa ficar cheia, todo mundo ganha um bônus. E com esse bônus, todo mundo vai pra casa feliz, incluindo as moças e os funcionários. De quanto costuma ser esse bônus? Bom, a taxa aplicada era de uns 3 mil ienes. 3 mil? A gente vai arriscar a vida por 3 mil? Vou deixar tudo pronto pra quando vocês voltarem. Então, tá tendo a não morrer. Nossa, só isso, mano. Eu cobraria uns 100 mil, cara. Eu não consegui ganhar dinheiro nesse jogo ainda direito. Bom, se bem que eu estou jogando só a missão principal, quase. Cara, amanhã vamos descansar um pouco. Não, vamos cortar por hoje. Quer dar um pulinho no caminho? Onde? No lugar que eu frequentava no distrito de bares. Você pode beber e cantar karaokê lá. Se amanhã vai ser ruim, por que não relaxar e se preparar do jeito certo? Mas quem vai pagar? Tá muito duro? Eu falei, vou muito lá. Posso colocar na minha conta. Qual é? Só uma rodada. Nossa, essa coisa que não funciona comigo. Quando o pessoal convida assim, mano, vai terminar tipo... Seis horas da manhã todo mundo bêbado. Tá tudo bem. Mas não vai dar PT. Sei, sei, sei. Nunca vá beber antes de um dia importante. Só depois do dia importante. Vamos pro bar do karaokê que o... Hadat frequentava. De chicote a bengalas, temos de tudo. Encontro o que vocês precisam na loja de armas para adultos Love Magic. Chicotes em bengala, né? Parece doloroso. Talvez eu devo dar uma passada lá. Love Magic. Nossa, meu Deus do céu. Espero que não tenha muita porcaria ali. Ah, cadê? Cadê a loja aqui? Não, não. Isso é um clube. Ah, tá ali, ó. Nossa. Então, esse aqui é um cano de ferro que dá mais porrada para o Ichiban. Uma bengala rústica que já está equipada com coisa. Tem um meio capacete que melhorarei aqui, ó. Coiso, casaco bordado. Pior que eu só tenho 3.000 ienes, cara. Se eu comprar alguma coisa aqui, eu vou ficar sem dinheiro para nada. É, eu acho que não é muito sensato a comprar. Tá cheio de coisa para adultos aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Eu acho que o nível dos Yakuzas está no... É, tipo... Quando você entra numa região, aparece quanto que está o... O inferninho ali. Aí, dependendo, eu acho que dá o nível dos personagens que a gente está contra. E esses caras aí? O lixo de uns. É o tesouro dos outros. É, tipo, é o Sitiya. É? Sitiya, é... Isso é um gomiasco, né? Você está fazendo um negócio assim? Hum... Não tem certeza que você tem que ver com isso. Não tem coisa para TV. ACom-E... É... É tudo que está roubada. Esse é um negócio de né? Isso é um negócio de empresa. Se você não forçará. Isso é um negócio de femmes. Eu acho que tem um negócio de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Eu acho que é muito difícil, mas... É claro que... Se tiver uma coisa aqui perto, é difícil, né? Se você quiser, se você quiser... Então, quem faça algo a respeito, eu não sei. Bom, eu vi uma casa coberta de lixo, é só isso por enquanto. Agora a gente começa a vir pra cá. Ah, vamos lá. Tô de táxi. Nossa, que caro, hein, mano. Eu sei que a gente só pode ir pegar as coisas pra cá. Acho que a gente vai ficar em Alcohama um bom tempo antes da gente voltar pra outra parte lá. Ah, olha o que tinha aqui, ó. Casa dos mendigos, esqueci. Ah, olha o que é isso. Temos que ir para lá. Não, não é? Temos que ir para lá. Temos que ir para lá. Temos que ir para lá. Oh, aqueles caras acho que são difíceis. Eles estão com os capetinha no negócio. Ah, é isso mesmo Não, não, mas a gente conseguiu matar Nossa, o que que é isso? Só que eu acho que quando você perde uma luta eles começam a ficar um pouco mais fraco dependendo do lugar Só pra deixar um pouco mais suave Tá, o que é isso? Eu vou fazer isso 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 Mas não é muito bom E aí a gente começa a subir o nível de dificuldade, acho que é isso, se a gente derrotar muito a gente vai acabar encontrando alguém que é muito forte do nada Então aqui, eu só to falando com os táxis porque talvez salva os pontos Jazz e Karaoke, ok O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é isso, é isso, então eu sempre falo com o cão de rosto Eu estou fazendo isso, mas eu não tenho certeza que o cliente não vem, é bem Você fala bem Adachi, vamos lá E aí, o que você quer? E aí, o que você quer? É, eu sou o meu, o que é o meu? É o que é o Namba Como? Como? Tá bom! Beleza! Beleza! Tá bom! Então temos um ponto de encontro aqui Ah, os cachaceiros estão tudo ruins já O que é isso, Namba? A gente vai morrer com esse tipo de cerveja! Você está cansado, não é? Não é difícil! Há muitas coisas, né? É... ... 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 E é isso aí! Então tem um... O que que... Ah, esse acho que pode melhorar... Pô, o Casuga já está bêbado! Eu aguento beber mais! Enfim! Vez você! Mas não acho que sua conta vai aguentar muito mais! Qual é? No estago rolê! Será que eu tomamos com o Adachi? Então... Parcerias de copo! Não é romance, tá gente? É só pra você... ... 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 Please, não consegue ouvir nada você... ... ... Dizem! ... No... ... Mc O No... ... ... ... ... ... ... ... Ha! Você está comendo e bebendo? Sim, você está com um almoço de uma barra. Se você beber uma barra, você vai ficar com uma barra. Se você não tiver um bar, você pode fazer o mesmo. Vale a pena se endividar por uma boa bebida. Sim, eu não vou pagar dinheiro. De dinheiro? Quisinha? Para um bar? Não é só o bar. Não é só o bar. Não é só o que você achou, ou se conversou. Não há mais tempo. Se você achar um bar, se você achar um bar, se você achar um bar, se você achar um bar. Você achar um bar que você achou. Você achou que você achou. Você achou muito bem. Então eu também vou fazer dinheiro? Não, não. Então, eu melhorei a bondade. O que é isso? É um filho? Um filho em Asai. Um filho de um filho de Takashi é 5 anos. Ele disse que o Takashi estava no momento de ir para o seu pai para o seu pai. Mas ele disse que o seu pai era uma boa mensagem para o senhor. Ou seja, o que era um poder de mentir. Por isso, o depósito, ele disse que o Takashi não era uma mensagem para o seu pai. Eu também não sabia disso, mas... Não tem nada que me lembrar de TAKASHI. Depois, eu continuou a conversar. Aí... A companhia da companhia, que estava vendo TAKASHI e TAKASHI. TAKASHI, que era verdade. Eu pedi-me ao depósito de TAKASHI. Mas... A TAKASHI... A TAKASHI... O que é isso? 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 Vamos pro Slite Castle. Ó, então... Tem uma dica aqui. Essas conversas de mesa aí aumentam a afinidade deles, né? Ah, você pode chamar o táxi aqui também. Por exemplo, se a gente... Ah, mas tem que pagar. É isso que eu vou fazer. Então, tipo assim, você consegue encontrar os waypoints, mas, ó... Toda vez que você vê um táxi, é bom falar com ele pra você poder... Ah... Mas eu não vou apagar tudo isso aí no rolê, não. Não. Nossa, tem aqui... Shogi, que é o xadrez japonês. Não, eu não sei jogar. Não, eu vou dar um rolê por aqui. A gente pode pegar essa da esquerda aqui, porque é uma rua que eu não vim ainda. Fui falando no diabo. A gente tá em Koreatown, ok. Bairro coreano. Fog vale tudo. Não, eu vou colar. Não, eu vou colar. Fog. Tá porra, meu. Me perdoa. Beijo. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Aqui está! Porém, vamos lá! Bom dia! Bom dia! R$$$$$! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Eu só tenho que ver como é que eu acerto os atalhos das coisas Pior que eu acho que eu não vou ter, eu tenho que vir aqui selecionar mesmo Beleza, vamos embora Vixe, esses aqui acho que são mais difíceis, hein Nossa, eles estão muito fortes, cara Vamos lá Ah, o problema é que eu to acabando com os MP do tiozinho Ah, essa aqui dá sem... Ah, depois quando eu tiver meio sem vida eu... Mas ele vai recuperando os MPs Super M, ponto de magia Ah, tem mais ali? Caraca, velho Nossa, eu peguei uma... Bem zoada, hein, velho Nossa, o novo modo por tiro? Como assim? Nossa, o novo modo por tiro? Como assim? Fá, fá, fá! 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 Mas cadê o cara? Oh, foi lindado, mãe. Ah, tem muito cara aqui, tá louco. Fuja um pouquinho. Aqui tem mais um ponto de táxi. Eu estou tentando meio que abrir os pontos de táxi. E deu certo, eu encontrei mais um. Fica, não é? Não, eu não. Não vou passar. Você tem mais um ponto de ficar com ele, então. Eu vou fazer isso mesmo. Ainda não. Eu vou lá. Eu vou lá. O que é que eu vou lá. Não, não, não. Ah, ali tem uma galera, hein. Ué, não era aqui? Ah, não era aqui. Errei o lugar. É, sim, sim. Ah, então... Ah, então... Ah! 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 Tomem lá! Ah! 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 Ah, desculpe. Oh, não! Então, vamos lá. Então eles conseguiram a chave Então eu vou precisar Obrigado Eu califico tinha que sair E aí Homem pessoal Eu gostaria de ir ao final de dormir. Você é uma pessoa feliz. O que é você? Como você está aqui? E aí O que é isso? É um problema... Eu estava indo muito rápido Vocês, vocês! O que você está fazendo aqui? Não tem que entrar em casa. Vocês, vocês, estão com a roupa de roupa. Vocês, vocês, são diferentes. Nós, vocês, são diferentes. Eu acho que é isso. Bem, se você for um tipo de turismo, você não pode nos segurar em um lugar de saúde. Se você for um lugar de roupas, você não pode nos segurar? Você é o seu grupo de selenio? Você está fazendo isso tudo, certo? Então, você está fazendo tudo. Vocês, o seu grupo de selenio, você está fazendo o que está fazendo aqui dentro do meu lugar. De nada! Dado o que ela está indo? Se você não tem que matar a gente, o que você está indo, você só vai te matar. De nada. Ok! Vamos! 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 Não! Vamos! Vamos! É os atalhos são para a própria batalha. Não, ai... O que foi, cara? O que é que vai fazer? Vamos lá! Isso! Vamos lá! 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 Voltou! Ok! Ainda bem! Não nossa ausência. S działa! Você já conhecia o meu Deus e a irmã! Foi agora! Per composto suasınızница? Demarei! ...deressar de matalha?! Um É o que? Fala Humo O que é que você tem? Quê é a medicina? O que você quer dizer? Olha só. O que você quer dizer? Você já vai ter um mal, eu tenho mais a raiva! É isso aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é o que você faz? Eu vou te dar uma vez com os fãs de água. Se você gostar de me ajudar, eu vou. É o meu dia. Se você quiser, eu vou. Eu vou! Eu vou. Eu vou. Eu vou. Nossa, eles são fortes, mano. É difícil acertar o bagulho do... O que você faz? Que você faz? Como você faz? Eu estou fazendo? Você está fazendo? Eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo? Não estou fazendo? Eu estou fazendo? Aproveita que você está fazendo? Vou acabar com esse cara aqui. O Shonda está sangrando. Oh! Você está! Você está indo? Você está tudo bem! Mas não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Espero que eles o prendem de barro Ah, droga não o par Um homem sobre o homem Puto Vocês... O que é que você está? Ei Excelelent no lãozinho o e-mã-s-gai-ho chão Soitza Tecine de soltar Daったら俺たちの手で解放するまで da É 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, eu vou fazer também O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer isso Vou deixar o meu pai Eu vou deixar o seu pai Não, não então! Não, não, não! Isso é meu medo! Não, não é? Não, não! Não, não, não! Você, o senhor, é muito estranho? Eu, eu... Eu acho que você também vai junto com você. Ah! Eu vou para você. Mas... Eu vou para você. Eu vou para você. Eu vou para você. Você não está fazendo isso. Eu vou para você. Então, vamos lá. Pronto. Uau, isso aqui é portão, esse lugar tem arma de queijo da Yakuza, não custa tomar cuidado, vamos verificar que estamos prontos, então Tá bom, ei, espera aí, Totsu, eu aviso o que vai acontecer se você tentar fugir, né? Eu sei, não posso permitir que você diga o que quiser para o presidente, afinal Não sabemos o que nos espera lá, melhor a gente se preparar antes de entrar sem avisar E é melhor que algo que poderíamos usar como arma, visitar algum outro lugar que venha remédios Tipo aqui Nossa, esquisitão escorregadio, nossa Meu, que que é isso, mano É um cara pelado, velho Nossa, meu Deus do céu Eu queria ter mais ataque em área, tá ligado? Isso aqui Mas ainda só vai continuar Desculpa Muitos É que essa é a cara da personagem Isso Brasil Ticka Isso É Nossa, meu Deus do Céu. Ah, não. Aqui é a lojinha lá. Eu ganhei... Eu tô com quanto dinheiro agora? Tô com 11 mil, né? A calçadeira longa ajuda o Adachi. Ah... Esse massageador ia ser melhor pro coisa. Ia ser que daria mais porrada, mas eu não sei quanto que o... Deixa eu só ver um negócio. Porque o nosso taco do herói é 19 de ataque, 9 de magia e 16 de cura. Eu acho que eu vou pegar isso aqui, porque esse aqui parece ser muito melhor. E o Coiso já tá com o negócio equipado. Eu não vou conseguir comprar o de 12 mil, mas eu consegui pelo menos comprar os de 2 mil. E aqui eu acho que dá pra comprar mais um capacete, pelo menos. E eu vou equipar o Noitivan. Ah, deixa eu ver se tem alguma comida aqui. Acho que o negócio do... Dos takoyaki era ali, né? Vamos lá comer? Pediu a recomendação? Nossa, que vontade de comer takoyaki, cara. Ah! Tem duas coisas que eu tô com muita vontade de comer. Ramen. Ramen. E... E takoyaki. Ramen faz muito tempo que eu não como. Acho que faz mais de um ano já, hein? Caraca. Ah, não, 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 não. Sai, sai. Deixa eu salvar aqui. Eu descobri, não dá pra fazer mais slots o que você quiser. Mas vamos salvar nesse aqui mesmo. Faz esse slot porque vai que precisa. Você acha mesmo que isso basta? Acho que o clã Serio é o quê? Se eu te levar totalmente desarmado, minha reposição vai ficar calma. Pera aí, camarada. Faz que a coisa vai dançar, colocar pelo menos uma armadura e acessórios. Ah, meu Deus. Então, eu vou ter que colocar armadura em todo mundo? É isso? Puta, mas eu não tenho dinheiro pra fazer isso. Ah, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, deixa o que ele falou. Deixa eu ver de novo. Oh! Ah... Eu acho que eu tenho que colocar no Lutiban, não preciso colocar em todo mundo. O que você está fazendo? Não é o que eu vou fazer. É minha hora, né? Eu vou mostrar para você. Tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tá, eu só paro para o 12. Eu acho que eu só vou ter dinheiro pra comprar o sapato. Nossa, nem o sapato eu vou conseguir. Pera aí. Pô, o que eu faço agora para vender os bagulho? Obrigado. Ah, se eu não tivesse comprado as coisas, talvez eu teria conseguido. Rapaz, o que eu vou fazer, mano? Vou fazer assim, vamos... Alimentos e 1, vamos até ali. Ou eu ganho um pouco de grana para poder coisar, mas mano, eu estou muito fraco. Deixa eu enfrentar esses caras, porque pode ser que eu ganhe mais... Ah, esses são fortes. Não entendi se почему корas isso para fazer... Coincenteさん... Não zwanecer com os inimigos antes, mas como ele vai ao caminho eu darko. , olha até lá... . Tô ganhando muito pouco dinheiro, cara Nossa, se eu não tivesse comido isso aqui eu acho que daria Se eu tivesse comprado as armas também Peraí, deixa eu ver só se alguém tem alguma... Ah, eles estão sem botas, né Não dá pra vender alguma coisa? Acho que não Tá, vamo até a outra loja ali pra ver se a gente consegue... Uma bota mais barata Uma bota mais barata Ladrão sem perdão Ladrão sem perdão Vamos lá Ok! É o final! O que vai fazer? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, eu vou lá Ah, eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah Agora tenho dinheiro pra comprar um loto Vixe, tem mais cara ali Caraca, mano, tá difícil salvar, hein Oven AE Por favor! Horda parrug alignment �igg Trisha Na Prima 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 V fought Prima 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 Errei. Só que vou ter que passar no bagulho do Takoyaki depois, de novo. Eu vou ter que torcer pra ser isso, senão eu vou ter que dar uma grindada aqui, galera, pra conseguir as coisas. Nossa, aqui só tem coisa muito cara. Tá, eu vou ter que voltar lá na... puta merda. É, eu vou ter que voltar por aqui, então. Por isso que eu acho que o jogo meio que falou da Love Magic pra mim naquela hora. Porque eram os lugares mais baratos, eu acho. Mas o jogo devia dar mais dinheiro, cara. Nossa, é difícil, mano. Tão uns vagabundos ali. Vou começar a dar uma evitada pra eles não encher o saco. Esses bagulho de jogo aqui. Ah, esse aqui tem um Vitor Fighter. Ah, que legal. É um arcade aqui. Um lote de jogos da cega aqui. Não, mas aqui é muito dinheiro. Não, não, não. 5Ns, 3 jogos. Tá bom. Eu não deveria estar gastando com esse? Nossa, foi tudo muito torto. Ah, quase consegui. Ah, quase consegui. Vai, 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 vai. Ah, filha da mãe. Só pra enganar as crianças, hein, mano. Exato que o primeiro ali eu quase peguei os dois, né, cara. Vamos. Nossa, acho que eu fiz uma merda, porque ele vai... Nossa. Ah. Perdi. Ok, chega. Tá fundo de hibriado. Tem um maluquinho ali ainda. Pra encher o saco. Aí, eu perdi. O... O Ichiban não pode perder? Ah, eu vou perder metade do meu dinheiro. Ah, que inferno. Tá, deixa eu pensar numa medida aqui pra gente ir mais rápido, vai. Galera, o que que eu vi? É, tipo assim, o cara me derrotou e pegou meu dinheiro. Aí, eu fui na rua, dei a volta, e ele apareceu de novo. Aí, eu enfrentei ele, eu recuperei meu dinheiro. Então, simplesmente, eu vim aqui, aí quando eu tava voltando aqui, eu vi ele apareceu de novo. Falei, ah, deixa eu lutar com ele pra ver o que acontece. Aí, eu derrotei e eu peguei o dinheiro de volta. Então, se você perder todo o seu dinheiro, não se preocupe, você pode recuperar. Mas, se os caras for muito pesado aí, é difícil, viu? Aqui é o Hello Work, né? Nossa, ele tem uma galera, hein, mano A loja tá ali, né Aqui deve tá aquele cara do... O que, né O que, né O que, né Eu ou estou subindo, então? Tudo bem Concordo Wilde Digou Sim Tinta É um dos por favor Artiguel Voic You need to run Contudo Não for Tá, agora estou com 4.300 yenes, e eu vou comprar a bota e colocar no ItBan e ver o que acontece. Agora, se eu tiver que equipar em tudo, mano, aí lascou, que eu vou fazer o seguinte também, eu vou salvar aqui, eu vou lá comer de novo, é caro a comida, velho, porque eu recupero a MP, mas se bem que eu posso simplesmente comer um bagulho de MP para o coisinho lá, para o Kojima. Ah, mas esse aqui gasta muito. Gente para cozinhar. É porque aqui a gente pode ir. É, pronto. Acho que é mais barato do que comprar o... Ah, de novo, meu grande. Comimente para a vida. Ó, vamos lá! Vamos lá, eu vou fazer isso! Oh, não he! Olha, está aqui! Pode-na-l ou. Experimenta a minha palestra? O que é isso? Oh, droga. Deixa eu ver se vai agora. Se não for, lascou. Beleza. Você está levando isso a sério. Estamos para encontrar. Sim. Ok. Agora eles deixaram. Eu acho que vai dar bosta, mas... Eu acho que vai dar bosta, mas... Eu acho que vai dar bosta. 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 Você vai dar bosta. É assim que não vai dar bosta. Vamos lá. Se você tem um dia que está lá, você vai dar uma vez que está lá. É verdade. Você vai dar bosta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Levalei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou começar a fazer isso... Então eu vou proxar para passar por aqui. Agora eu vou proxar. Estou indo para cá. Bom, eu vou proxar para passar por aqui. Eu vou deixar de ser mais prontos. Eu não posso ir! Mas não, eu não estou esperando aqui, né? Por favor, eu vou procurar uma maneira aqui. Tá, então a gente entrou aqui num pequeno dungeon. Uma prédia estranha. Ó, acho que eu vou usar. Não vai, não vai! Pra não gastar o MP da coisa. Cortar a luz. Vamos ver aqui. A porta está aberta. Mas pode ser mais 400 caras. Ok. Não está com o cara que eles vão deixar a gente passar. Na hora de mostrar quem é que manda. Vocês beberam? Vamos só correr! Vamos ver, vamos lá. Não vou deixar aqui, ó. Eu tô indo para a frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Não vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah lá, Metal Gear Ah, e agora? Vamos tentar o corredor que liga lá em cima da gente, talvez a gente consiga chegar na sala do presidente pela esquerda. Tá, é uma baita volta, mas deve servir, parece que o pessoal do conselho destrancou a porta pra gente, inclusive. Espera, a segurança deve estar mais pesada por aí, vamos ver se dá pra entrar por aquela porta antes. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 t O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai ver, eu vou andar um pouquinho e vou achar um bagulho de cura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, achei que fosse o fim. Beleza, então a gente vai ter que subir lá de volta de novo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Pra que serve essa chave? Pra abrir a porta, né? Beleza, vamos dar uma olhada pra ver o que tem pra subir por ali Já que está aqui, vamos aproveitar Antes de eu vir pra cá, deixa eu ver se dá pra fazer mais alguma coisa aqui Tem mais uma chave Uma cota de malha enferrujada Acho que ela disse... Ah, eu acho que... Ah, ela está aqui, ó Eu vou colocar isso aqui porque ele fica mais forte Ele está morrendo muito rápido, cara Oh Beleza, vamos ver se a chave funciona Vamos dar uma olhada, tem um bagulho ali na partilheira Ei Parece um tipo de planta do complexo Hmm Interessante Tem um ícone de escada no canto aqui Ok Parece que ela liga a sala que a gente achou a chave Mas eu não lembro de ver uma porta lá Talvez esteja escondida Como esse prédio é uma puta fortaleza, pode ter uma porta secreta Em algum lugar Então vou voltar na sala e procurar Então vou voltar na sala e procurar Granada de mão Eu não sei quantas chaves eu tenho de prata Ah, não Essa chave abre todos os cofres prateados Então não tem problema Não vou gastar Sapato de segurança Não é tão bom Mas vou pôr no Namba Porque o Namba tá Se ferrando mais Dá pra ir escondido na bagulha do samurai Hmm, nada de porta Que estranho Tudo de acabar aqui Oh Saca só isso Um botão Tem razão Tem razão Caso que aperta Ahn Tá Lá vai Será mesmo? Maravilha Dá pra gente subir Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus A rapada eu deixo pro Pro Namba Pro Namba Pro Namba Porque ele é o Kojima da pandemia E aí E aí ele era Oh tem mais um bagulho aqui Tem um anel de vida Tem um anel de vida aqui que a gente pegou Tem um anel de vida aqui que a gente pegou Tem um anel de vida aqui que a gente pegou um macacão de trabalho Então agora a gente pegou um macacão de trabalho É acho que eu vou dar split ban e vou dar um pouco pra dar tio dois aqui Eu tô dando uma arrumada boa galera porque eu tô sofrendo muito nas batalhas Melhor olhar com carinho Aqui ó Ah não, peraí Ele é aqui Aqui a gente tem a caixa de itens A gente poderia guardar alguma coisa aqui Aqui é como se fosse a sala segura vai Depois eu tenho que ver pra que serve esses itens que eu pego Que eu ganhei um monte na edição Legendary É meio Eu acho que... peraí Aqui já é o final já eu acho É aqui já não dá por aí eu acho Ali dá pra salvar? Só pra ver Eu acho que não dá pra salvar mas ele... ele salva... Tá, pode Então vambora Mas que saco viu? A gente só quer falar com o presidente, sai da frente Chegaram até aqui, mas daqui não vão passar É Os três malucos mano Eles estão aqui depois disso Há quanto tempo vagabundos Dessa vez vai ser diferente Nós três juntos vamos invencíveis É um trio invencível contra o outro Vamos nessa Nambayadachisama Bora Beleza Esses dois malucos Vai lá Então... É que vai! E o foco não vai receber Que... Vai! Vamos lá! Viu bem! Muita! Não! Viu de demais! Viu? Viu! Viu! Vai! O casaco não! Viu 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 O meu é que você tem? O meu é que você tem? Vem! 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 Casa com a puta puta Vai ter que matar o Wider logo Bom dia! Bom dia! Bom dia! Aqui, agora... Tchau! Quero ver! Quero... Quero fazer... Quero fazer? Quero fazer? Quero fazer! Quero! 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 Quero... Quero! Não tem nada de me! Vamos! Vamos! O que é que eu faço? O que foi que eu faço? Beleza! Vamos naojar! Vá bem, vamos! O que é que eu faço? O que é que eu faço? Arra! Você tem que ir para eu! Vamos lá! Vamos lá! O que foi que ele fez? Vá! 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 Tá, um já era. Os Sara! Vá! 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 Eles sempre vão atrás dele, né mano? Vá! 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 Você não morreu ainda, não morreu. Você não morreu, não morreu. O que é isso? Vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá! O que é isso? Nossa, meu dedo é muito forte, cara O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Não tem nada! 100 milhões de reais! Então, beleza Temos que 3 pessoas Estão aqui? Vocês são 7 pessoas! Vocês estão aqui Estão aqui O que é isso? O que é isso? Estão aqui? Vocês são Vocês são para o que você tem de ver? O que você tem de ver? É que você tem de ver o que... Não se esqueça de ver! E ele estávendo por si, Ele a fazer o que você tem de ver! O que é isso? É isso aí? O que tem que ver com o resultado de este que tem? Deixe-me ver. É uma parede no final. Onde está? Onde está? Eu tenho um livro de verdadeir. Ah, eu não conheço nada. Não é, não é. Quem está me colocando em meu pocket. Como você vai fazer? Não se preocupe, é um jogo de arma. Você não pode me enxergar? Se você não tiver, você pode me enxergar. O que é isso? Não é? Um dia, você vai ver que você está com uma coisa que você está fazendo em casa. Ah, isso é verdade. Eu sou o Ivan Pinto Lula. Então... Mas você não sabe que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Obrigado para você. O senhor não sabia que o senhor não sabia que o senhor não estava entendendo? E aí Esse Totsuka, que estava fazendo um negócio de fazer um novo trabalho O que foi? Esse Totsuka, foi o que foi o que aconteceu O que foi feito, que o que foi feito Ele vai ter que fazer o seu coração Não tem nada que fazer, mas não tem nada que fazer O que foi? O que foi? O que é isso? Eu vou pedir. Vê que os velhos estão lá fora. Você disse que ele era o Casuga? Sim. Você não tem um pouco de erros? O quê? Você disse que ele tinha o que o Totsuka tinha que ter sido o que o Totsuka tinha que ter sido o que o Totsuka tinha que ter sido o que ele era. É claro que é isso. Mas... quem é que você não tem que ver a pena? Mas... ... ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? 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 Mas o homem ainda é o melhor do que eu acho. Mas o homem ainda é o homem do Arrakawa. Arrakawa? Eu lembro. E aí, isso aí. E aí, isso aí. E aí, isso aí. E aí, isso aí. E aí? 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 Sim, sim. Então, eu vou deixar o meu trabalho Sim, eu entendi Você pode deixar o seu trabalho Você pode deixar o seu trabalho Ah, é verdade Se você quiser fazer isso Se você quiser fazer isso Se você quiser mudar o seu trabalho Eu sou 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 Para ver o que você está trabalhando aqui, você? Sim... Então, eu vou te dar uma olhada. Resolvido Xê xê, deixa eu só... Depois eu dou um jeitinho aqui Eu devo ter uma grana agora, nove mil É, agora a gente teria que voltar ali Vamos lá Oh, anta Por isso que você não deve andar na rua, criança Ah, deixa eu salvar também Salvar, acho que... Ah, aqui no vazio mesmo Tem estação de trem aqui, será que eu posso usar ela? Não, acho que é só táxi mesmo Ah, eu não vou gastar dinheiro com táxi, eu vou a pé Oh, animal de teta O japinha ainda tá tipo... Animal, viu Posso passar aqui sem ser morto? Tô com medo da rua agora Tô com medo da rua agora Aqui tem uns hambúrguer louco Porque eu acabei de gastar o... Tô com medo da rua Nossa, 1.300, mano Vai cagar Ah, é muito caro Muito obrigado Muito obrigado Deixa eu ver, esse aqui é mais barato Ah, esse parece ser mais caro Esse aqui Dois pau, não Obrigado Sou muito pobre ainda no jogo O fast food ali eu acho que era mais barato mesmo Vamos ver aqui 1.500, ah Obrigado Sobre um Aí hin Um Um Segugui Temida Bom Um 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 Tio Um Um O que é que é meu? O que é meu? Ah, aqui deixa eu ver aqui que tem... Aqui a gente podia comprar os negócios, mas esses são caros, acho que era melhor ir na loja mais barata. Tá, vamos tentar chegar até o outro lado da cidade e depois eu... Eu tô parecendo estudante universitário, tá ligado? Que não tem dinheiro pra comprar nada. Policial da moda. Temos que ir uma vez! Achei! É o meu ombro! Agora vem! Vou! Vamos! 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 O meu ombro! Temos que ir! Achei! Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Hum... Ok, isso aí. Oh? O que foi? Você só quer meeder a água com a água? Por favor, vamos lá. O meu filho vai esperar. Sem dúvida meio que você está aí. Mas vamos comprar um pouco de água. Aqui você precisa daqui mesmo. Olha, você não precisa. Não é um negócio. Você não precisa com a água com a água com a água com as água com a 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 água. Hum, não é um prazo, baby. O que é isso? Não, não é? Não é o que eles estão indo! Irmão, enviando-nos pro deserto. Não é isso. É o meu turno. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quick! A fera da vida, viu? Tive que crescer. Vamos, ainda pode crescer. A gente não vai se esquecer disso. Ah, vai cagar. Ufa, que bom que isso acabou. Eita, tudo bem? Obrigado. Você é muito gentil. Pensar que você até... Ei, o que foi? Não chora não, mano. Desde que eu perdi a compostura assim, já faz tanto tempo que desde que alguém foi gentil assim comigo que eu perdi a cabeça. Não, nem esquenta. Meu nome é Kassuke. Obrigado. Ele é o Masato Shima. Obrigado por me salvar. Relaxa, eu não ia te dar a chá na mão. Eu queria te dar algo como recompensa, como agradecimento, mas eu só tenho essa fórmula infantil aqui. Fórmula infantil? É pro seu filho, né? Pois é. Acabei de virar um pai de um menino. Um bebezinho muito fofo, inclusive. Mas, quando você tem um filho, você precisa de muita coisa. Então, achei melhor começar a poupar para os gastos do futuro. Aí, comecei a ralar para valer um trabalho de noite. É? Bem, eu sou solteiro, então não entendo essas coisas. Mas, vê se não se exalzou ele trabalhando aí, ninguém ganha como se você morrer, hein? Mentira da sua parte, caso Gassano. Minha esposa, eu nunca diria algo assim. Sua esposa? Pois é. Ela anda me tratando de um jeito bem frio. Quando eu cheguei em casa, depois de um longo expediente, não ganhou nenhum oi. Ela costumava ser um doce, até cozinhava, limpava e tudo mais. Mas, só que hoje em dia, sou eu que tenho que cuidar de tudo isso aí. Quando eu falo que eu estou bem cansado de serviço, eu sou ouro. Você não tem ideia de como é difícil cuidar de um bebê. Ela sempre estoura comigo. Não entendo. A gente deveria estar alinhado para cuidar do bebê, né? Só quero... Que o meu filho seja feliz. Parece que ele está precisando de conselhos. Peça... Conversa com ela, sinceramente. Hum? Não, acho que eu nunca perguntei. Será que eu ganhei dinheiro, né? É lógico. Imagino que o bebê seja barra pesada. Tipo, o futuro dele está nas suas mãos. E ele nem entende ainda o que você fala. Claro, trabalhar pode ser difícil, mas aposto que isso é uma questão emocional para resolver aí também. Questão emocional? Pois é. Ser pai é bastante responsabilidade. Segurar essa barra sozinha deve ser demais. Hum? Você ia querer alguém para desabastar. Sua esposa deve estar querendo isso. Assim que você veio falar comigo em busca de conselhos. Você é mesmo incrível, cara. Você é a sua viação. Para um cara solteiro, você até que sabe bastante de paternidade. É, eu tenho meu filho, o Cidão. É por isso que eu sei. É bem. Eu nunca tive pai e mãe. Nasci num salão de massagem. Então, o pessoal de lá que me criou. Conforme cresceu, eu me toquei aqui. Todas as pessoas cuidaram de mim. Me trocaram minhas fraldas, essas coisas. Talvez tudo seja graças a elas. Sério mesmo? Nossa, nasci num salão de massagem. Acho que existia mesmo, gente, de todas as origens. Sua ideia de confrontar minha esposa já me deixa todo arrepiado. Nossa, coitado do cara. Buam, buam. Ouviu isso? Será que é? Tá vindo daqui. Acho que pode ser o mesmo caso que você, Casuga-san. Não pode ser. Parei um bebê sem o devido acompanhamento. É perigoso. A gente devia ajudar. Nossa, meu Deus do céu. É verdade. Já sei. Vamos preparar a fórmula de entregar para a mãe e para a criança. Não sei se eu já consegui mamar. Já precisar de água quente. Nossa, meu Deus do céu. E a gente pode até ajudar a limpar o bebê, se água tiver um pouco. Vai continuar a conversa mesmo. Preciso encontrar o nosso. Meu Deus do céu. Onde que eu vou arranjar água quente, velho? Vamos encontrar aqui mesmo. Ah, meu Deus do céu. E aí? Acho que eu fico com a parte mais difícil. Tá, quente. Beleza. Talvez uma cafeteria. Puta, eu estava quase completando isso aqui. Onde tem uma cafeteria? Um bar aqui. Tá, vamos ver se a gente consegue terminar essa história secundária. No bar tem... No bar deve ter, né? Ah, não. Tem até um drink de jimbim, cara. É bourbon isso aqui. Tem um pouco de café ali, né? Ah, eu deveria ir até ali. Só que vou ter que enfrentar a galera daqui de novo. E aí Ah, esses caras são fraquinhos Nem o Gassai me percorro mesmo Mas vocês viram que o Adachi já está começando a bater sozinho automaticamente Mas pode ser bom Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Rodou um parto inesperado do mundo de água quente, acho que pode arranjar um pouco. Pronto, consegui. Tá, já temos água quente. Agora a gente tem que voltar até aqui. Eu acho que a gente tem que ir por aqui. Hum, o tiozinho está esperando lá. Acabou? O que é isso? O que é isso que eu posso fazer com vocês? Ah, não. Ai, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ai, que porra é essa, velho? C Australia wouldn't even make it. Yeah, they spoke earlier, OK? I was away! Now, seems the wrong thing. Ah, meu Deus, I'll have to face this guy, right? I wish no paradise, he got hooked. It's a천nost. Nossa, o japonês é muito perturbado, cara. Oh, meu Deus do céu. Pior parte que eles são o Yakuza, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, eu ganhei 20 mil, cara. Eu sempre vou fazer essas Quests Astros, cara. Nossa, meu Deus do céu. O que é isso? É Ooshiman Masato. Ah, sim. Que nome é bom. Eu sou a Gondawara, né? Eu não sei o que é meu irmão, né? Oh! Você vai comprar o Abimiluco? É. Meu Deus do céu, eu sou o meu irmão, então não se preocupe. É. Mas, eu fiz a casa para comprar o meu irmão, o tempo está com muito tempo. Eu acho que você pode ter de novo. É. Não sei se faz isso. Você é muito mais tarde, cara. É, mãe. Você estava muito doente? O que é isso? Isso é muito importante, e isso é muito importante. Por isso, a minha irmã sempre está a meia. Não. Pois é. Você diz como a Cáyá. Quando eu vou comer o meu bebê, eu vou comer uma garota, eu vou comer tudo para me fazer tudo. Eu acho que é assim. Eu sempre me lembro de fazer isso. Mas, quando se morrer, não sei se morrer, não sei se morrer. Nós morreram, então. O que o garoto morreram? O garoto morreram. Ahahahah. Ahahahah. Então, quando eu estava trabalhando na Tetsuya, ele estava pensando que ele estava dormindo. Eu acho que eu estava pensando nisso, mas... A senhora, quando a criança morreu, não tem nada de dormir, né? A senhora, quando a criança morreu, não sei se que a criança morreu, né? Eu não sei se que a criança morreu, né? Masato, deixa eu falar com a senhora. Tchau, tchau. Eu não me lembro. Eu sou o meu pai, né? Hum. Eu não me lembro do que antes, né? Mas você não pode fazer nada, né? Você tem que ser uma família mesmo, né? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você não é o meu pai, né? Você está bem. Obrigado. Então, vamos lá. Eu vou fazer isso Eu vou beber só de zoeira. Ai meu Deus do céu. 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 Ei, espere. Eu vou fazer isso. O que você fez? Não, não. Não. Então eu consegui isso aí. Não chore, baby. E agora a gente tem no Disque Ajuda eles. Nossa, meu Deus do céu. Eu vou pedir eles no Disque Ajuda. Nossa, eu esqueci do Disque Ajuda. Uma mão amiga, velho. Ah, não mataram ele não, né? Então, acabou. Chegamos no capítulo 5, o homem da Liu Mang. Pô, tava tão engraçado com os caras lá de fralda, agora... O clima baixou, hein? Caramba, que bad, mano. É isso aí, cara. O que é isso? Não é possível. Eu acho que você é um homem que tem que falar sobre você. Mas eu acho que você não tem que falar sobre isso. Você é um homem tão sincero e é um homem simples. Você é um homem simples e simples? Eu acho que é isso mesmo. É um homem que você está fazendo? Obrigado. O que é isso? O que é isso? Ah... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O meu nome é... Saeco O nome é Saeco? O que é isso? O que é isso? Eu... Você tem o primeiro lugar para o dia. Você conseguiu entender? O meu irmão? O meu irmão? Não sei ainda. Então, você sabe o seu眼鏡? Você sabe? O眼鏡... Não, não sei. Então... O que é isso? 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 Então... Você... O que é isso? O que é isso? É um... O que? O que é isso? O que é isso? A gente não sabe o que é? Sim, eu não sabia que a minha irmã estava trabalhando na Câmara do Câmara do Câmara. Eu não sabia que a minha irmã estava com a família do Câmara do Câmara do Câmara do Câmara. Você não sabia que a minha irmã estava trabalhando na Câmara do Câmara do Câmara? É uma coisa que eu conhecia com uma situação complexa. Eu estava indo para a casa e eu estava no fim de semana. Então, você fez uma situação de descanso? Sim Mas, um dia, eu fui na minha irmã E aí, você fez um dia em um dia Então, o senhor tem que se sentir com o seu corpo? Eu sei que se sentir com o seu corpo Eu sei que é um homem Então, é o mesmo que eu sou um homem Então, eu me disse que estava no lugar Eu estava trabalhando no meu corpo Mas, o que eu estava trabalhando no meu corpo Mas, o que eu estava trabalhando no meu corpo Eu pedi que eu sempre gostaria de fazer isso. É mesmo que eu tenha certeza. Porém, há alguns dias antes. Devemos falar com a minha irmã e a minha irmã, que a minha irmã e a minha irmã, que a minha irmã estava ligada para a minha irmã, e que a minha irmã estava ligada para a minha irmã. Ah, então... Você conheceu as irmãs e irmãs. O que é que você conhece? Sim. Há muitos anos atrás. Mas eu queria que você tenha gostado de fazer algo, dizendo que eu queria que você tenha me esqueçado. Mas eu queria que você tenha me esqueçado. Eu queria que você tenha me esqueçado. Bem... Mas agora é tudo bem. Não tenho preocupação. Então... Meu pai e aquele filho, parece que eu tenho um trabalho. Então... Eu quero dizer para você também. Eu quero dizer para você. Eu quero dizer para você. Eu quero dizer para você. E para você. E para você. Se você conhece o nome, eu vou chamar. Eu tenho que dizer para você. Eu sou o meu pai e a minha irmã. Eu sei. Eu estou agradecendo. Eu estou agradecendo. Obrigado. Você, você... E com o Nanoha? Não. Eu não conheço. Eu estou sempre a ver com o que você não conhece. Bom, eu acho que ele me conhece. Eu não acho que eu não sei. Não, não é? Você é bom? Você, não é? Ele disse que a gente tinha perguntado a uma coisa para o seu ambiente, de Nanoha. Você tem um, alguma coisa? Sim. Então eu acho que a gente não tem nada para você. Sim. Eu disse o dia do nosso exterior. Ou seja, eu me tem... Eu, como ele estava falando antes de cá, a pessoa que falasse com o seu celular O que é? Por isso que você disse Ele não era o que ele foi morto Você... Você... O que você tem que falar com o senhor? E aí 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 E aí